O rejoelho em seu tronco, sem pó parasitas, te abraçando forte Enquanto te abraça, suba a tua seita, te levando a morte Assim foi contigo, ela me abraçava, depois me caía Por isso a matei, e agora eu só tenho, sua companhia Meu hiperflorido, junto a minha cela, hoje tem alturas De minha janela, som da diferença, entre nós agora Aqui dentro as cores diz, não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora